Marcão, o Brian, ele trabalhava nessa empresa e ele tinha direito a colocar um amigo por ano pra ser tipo o amigo dele que vai viajar, que vai usufruir de benesses nunca antes vistas. Do tipo assim, você só paga a taxa de embarque pra ir, por exemplo, sei lá, ali do lado na Índia, na África e tal. E esse rapazinho, meu amigo de infância, eu diria meu melhor amigo atualmente. Você trabalha lá ainda? Não, né? Mas ele, quem ia falar, ele é seu melhor amigo do que ele. Ele foi meu melhor amigo de 2016. 2016, ele me colocou nesse esquema e aí nós fomos pra Índia e aí nós tivemos histórias incríveis, inclusive, por exemplo, nós tínhamos que voltar antes porque eu peguei febre tifoide. Mas enfim, isso é uma história pra outro momento, falar de coisas boas. PODCAST PODCAST PODCAST